Começamos essa transmissão com imagens do plantão do jornalismo do G1 que trouxe agora há pouco uma situação, gente, complicada num local luxuoso em São Paulo. A gente já tem a confirmação de diversas vítimas. Vamos trazer todos os detalhes na sequência. A gente já vendo aí imagem como tudo ficou destruído, hein? Antes, um recadinho rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra fazer isso, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações pra estar sempre recebendo os nossos vídeos. E você me encontra ainda no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. Gratidão sempre. Isso tudo, gente, aconteceu num resort de luxo localizado no interior de São Paulo. Esse é o local antes do incêndio, Mavissa Resort. E pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após o incêndio começar durante o show que era realizado no local que fica na região de Cesário Lange. Segundo as informações, pelo menos 40 pessoas estavam no show quando começou o incêndio. Sete pessoas seguem internadas, sendo que quatro delas estariam em estado grave. A principal suspeita é que artefatos pirotécnicos possam ter causado tudo isso durante o próprio show, né? Esses artifícios que eram utilizados. Muito triste. O caso segue sendo investigado. Te encontro na próxima conexão.